O Saber Direito desta semana é sobre empresa individual de responsabilidade limitada. Apresenta a introdução e natureza jurídica, formação da EIRELI, responsabilidade e desconsideração da personalidade jurídica, dissolução da EIRELI e falência e recuperação judicial. A professora é a mestra em Direito, Juliana Palu. Olá, seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, ao programa Saber Direito. O meu nome é Juliana Ortiz Menichiello Palu e eu sou professora de Direito Empresarial. Nesta semana, nós trabalharemos a EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que foi trazida ao nosso ordenamento jurídico pela Lei 12.441 de 2011. E essa lei acrescentou ao Código Civil o artigo 980-A. A EIRELI é uma pessoa jurídica de direito privado que permite ao seu titular que desenvolva a ele uma atividade típica de empresário. A EIRELI permite que a pessoa que deseja se lançar como empresário o faça sozinho e com limitação patrimonial. Sempre foi assim? Sempre que alguém, que o empreendedor desejasse exercer atividade empresarial, ele sempre pôde instituir uma EIRELI? Não. Antes da EIRELI surgir, pessoal, a pessoa que desejasse desenvolver uma atividade empresária, ela só tinha dois caminhos, duas formas. Ou, ela desenvolvia a atividade como sendo um empresário individual. Ou, ela desenvolvia essa mesma atividade constituindo uma sociedade empresária. Quando que era por empresário individual e quando que era pela constituição de uma sociedade empresária. Olha só, como empresária individual, a pessoa conseguia desenvolver a atividade típica de empresário sozinho, sem o auxílio de nenhum sócio. Só que o grande problema é que, no exercício da atividade, o seu patrimônio pessoal responderia pelas obrigações contraídas por essa mesma atividade. Então, enquanto empresária individual, a pessoa atuava no mercado sozinho, sem o auxílio do sócio. Ela tinha gerenciamento, ela tinha poder de mando, ela não precisava do respaldo ou da orientação ou da permissão de alguém, porque ela atuava sozinho. E também, por atuar sozinho, era que o seu patrimônio respondia pelas obrigações contraídas no exercício da atividade empresarial. Então, enquanto empresária individual, a pessoa atua sozinho e o seu patrimônio, que é o pessoal, garante as obrigações assumidas pelo desenvolvimento da atividade. Em contrapartida, se ela constituísse uma sociedade empresária, ela não ia mais atuar sozinha no mercado. Por quê? Porque a sociedade empresária, necessariamente, ela precisa ser composta de, no mínimo, duas pessoas. Aquele que atua como empresário, através da constituição de uma sociedade empresária, necessariamente precisa do auxílio de um sócio, de pelo menos um sócio. Então, enquanto sociedade, a pessoa não atuava mais sozinho, só que ela tinha uma grande vantagem que já não tinha quando atuasse, que já não tem quando atua como empresária individual. Enquanto sociedade, o patrimônio que responde pelas obrigações contraídas no desenvolvimento da atividade é o patrimônio próprio da sociedade que foi constituída. Então, o seu patrimônio pessoal estava resguardado. Aquele sócio, aquele empreendedor, no decorrer da atividade, ele não responde mais, pelo menos a princípio, com seus bens pessoais para o desenvolvimento da atividade empresarial. Só que, e aquela pessoa que desejasse ser empresário, e aquela pessoa que desejasse desenvolver a atividade e a empresa, mas não quisesse expor o seu patrimônio pessoal, e muito menos quisesse ainda exercer a atividade em concorrência com um sócio, com o auxílio de uma outra pessoa. Tinha alternativa? Tinha algum caminho? Não, não tinha. Então, para o exercício da atividade empresarial, antes da IRELE, só tínhamos duas formas. Ou como sendo empresária individual, ou quando constituía-se uma sociedade empresária. E a IRELE veio e mudou esse cenário e nos trouxe uma terceira alternativa, que era o desejo daquele empreendedor. Agora, com a IRELE, ele consegue desenvolver a atividade empresa sozinho e ele ainda está resguardando o seu patrimônio pessoal, porque a IRELE deve necessariamente possuir patrimônio próprio. E é este patrimônio próprio quem garante as obrigações contraídas pelo exercício da atividade enquanto IRELE. Olha só, sempre nós tivemos o desejo de que existisse uma figura que possibilitasse o exercício individual da atividade empresária e que permitisse ainda o resguardo do patrimônio pessoal. A IRELE surgiu no Brasil de uma invenção do nosso legislador, de uma invenção de um doutrinador? Não. A IRELE, ela já existe no mundo. Ela já existe em outro país, em outros países. Só que com uma roupagem um pouquinho diferente do que nós temos aqui no Brasil. Por exemplo, lá na Alemanha, a IRELE, ela é constituída através de uma sociedade unipessoal. Então, lá nós temos a possibilidade da pessoa se lançar na atividade empresarial sozinho, sendo uma sociedade unipessoal, sendo uma sociedade limitada composta por um sócio só. Então, lá na Alemanha, o empreendedor, ele consegue constituir uma sociedade limitada sozinho. Ele tem sim, então, a possibilidade do exercício da atividade empresarial com limitação patrimonial sozinho através da constituição de uma sociedade limitada unipessoal. Já lá em Portugal, nós não temos a figura da sociedade unipessoal. O que nós temos é o estabelecimento individual de responsabilidade limitada. Então, o português que deseja se lançar no mercado empresarial, ele pode fazer sozinho, ele tem sim a limitação empresarial, só que ele não constitui uma sociedade de um sócio só. Ele constitui um estabelecimento individual de responsabilidade limitada. Ele a constitui através da separação patrimonial. Então, olha só, lá em Portugal, se eu quiser hoje instituir um estabelecimento empresarial na forma limitada, eu separo parcela do meu patrimônio pessoal e destino este patrimônio, esta porção, esta parcela patrimonial e eu dou a ela uma roupagem exclusivamente para o desenvolvimento da atividade empresarial. Então, lá em Portugal, eu estabeleço um estabelecimento empresarial, separo um patrimônio pessoal e dou a ele a destinação empresarial. É o chamado patrimônio de afetação. Aqui no Brasil, como que a EIRELI foi instituída? Aqui no Brasil, nós temos uma sociedade unipessoal ou nós temos um estabelecimento individual de responsabilidade limitada? Aqui, eu tenho pela EIRELI uma sociedade composta por um sócio só ou eu tenho a separação de um patrimônio pessoal e que foi destinada para o desenvolvimento da atividade. Aqui no Brasil, o que nós temos com a EIRELI é a criação de um novo ente personalizado que não é nem uma sociedade composta por um sócio só, uma sociedade unipessoal e nem um estabelecimento empresarial que teve um patrimônio de afetação destinada para o exercício da atividade. A EIRELI foi instituída pela Lei 12.441 e ela trouxe ao Código Civil o artigo 980-A e que foi inserido através do título da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Só que a EIRELI, ela foi considerada, ela foi incluída no artigo 44 também do Código Civil. Então, nós temos que a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada foi instituída como um dos roles, como uma das possibilidades das pessoas jurídicas de direito privado que nós temos aqui no nosso país. Então, pessoal, a EIRELI, ela não é nem uma sociedade empresária unipessoal e ela também não é um estabelecimento empresarial de responsabilidade limitada. A EIRELI é uma pessoa jurídica de direito privado instituída lá no artigo 44, inciso VI do Código Civil, que permite àquela pessoa que tem o desejo de se estabelecer no mercado empresarial sozinho e com a limitação da responsabilidade, ou seja, com a separação patrimonial. Olha só, se a pessoa deseja instituir uma EIRELI, se ela tem vontade de se lançar como empresário, ela precisa de um documento que formalize a sua instituição? Ela precisa, ela precisa do ato constitutivo. E o ato constitutivo da EIRELI é uma declaração unilateral de vontade que exterioriza a vontade, o desejo da pessoa se lançar como empresário. A EIRELI, quando foi recebida pelo nosso ordenamento jurídico, ela foi recebida sem nenhuma crítica? Os nossos doutrinadores não tiveram nenhum respaldo, nenhum pezinho atrás com a EIRELI? Será que ela realmente, de fato, foi inserida de forma correta no nosso ordenamento? Será que o fato dessa declaração de vontade de se constituir uma atividade empresarial sozinho e com limitação de patrimônio, ela é, de fato, uma pessoa jurídica de direito privado? Olha só, pessoal. Alguns doutrinadores começaram a lançar os seus posicionamentos à época e um deles trouxe para a nossa doutrina que a EIRELI, ela é uma sociedade unipessoal e que foi inserida no ordenamento jurídico de forma incorreta. Quando a EIRELI foi instituída como sendo uma pessoa jurídica de direito privado, ela foi inserida no lugar incorreto, desculpa, do código. Por quê? Porque aquele que exerce a EIRELI, ele exerce a atividade típica de um sócio. Este sócio compõe uma sociedade limitada. Então, alguns doutrinadores levantaram a bandeira dizendo que a EIRELI, ela, apesar de ter sido instituída como uma pessoa jurídica de direito privado, ela é uma sociedade empresária unipessoal. Em contrapartida, outros doutrinadores não assimilaram essa ideia. Ora, se a EIRELI foi instituída como uma pessoa jurídica de direito privado, ela não pode ser uma sociedade unipessoal. Até mesmo porque a sociedade limitada, ela precisa de um sócio. Eu não consigo desenvolver atividade através de uma sociedade limitada sozinho. Então, a EIRELI foi recebida por outros doutrinadores como sendo, sim, uma pessoa jurídica de direito privado. E essa pessoa jurídica de direito privado, ela, quando tem a sua criação, ela constitui um patrimônio próprio que permite o exercício da atividade por uma única pessoa sozinha. E o que o legislador quis? Qual foi a vontade do legislador ao instituir a EIRELI? Ele quis trazer ao ordenamento jurídico uma pessoa jurídica de direito privado, ou ele quis instituir uma sociedade limitada composta por um sócio só? A intenção do legislador pessoal foi justamente trazer a EIRELI como sendo uma pessoa jurídica de direito privado. Se não fosse assim, ele simplesmente a lançaria na parte do código que trata das sociedades. Mas não, ele instituiu como sendo uma pessoa de direito privado. Então, pessoal, a EIRELI possui a natureza jurídica, sim, de pessoa jurídica de direito privado. O seu ato constitutivo é uma declaração de vontade unilateral que permite o desenvolvimento da atividade empresarial sozinho. Nós temos a nossa primeira pergunta. Vamos lá. Eu gostaria de saber se a empresa individual de responsabilidade limitada é uma espécie de sociedade limitada. Não, a EIRELI não é uma espécie de sociedade limitada. A EIRELI é uma pessoa jurídica de direito privado que permite que o seu titular exerça a atividade empresarial sozinho, sem a concorrência de um sócio e que tenha a limitação patrimonial como centro do desenvolvimento da atividade empresarial. Antes da pergunta, nós estávamos discutindo a instituição da EIRELI, como que ela foi trazida por ordenamento jurídico brasileiro, como que ela foi instituída em outros países, quais foram os motivos que fizeram com que a EIRELI fosse criada. E eu disse também para vocês que ela foi trazida como uma pessoa jurídica de direito privado, que permite que o seu titular exerça a atividade empresarial sozinho. Disse também que para que ele constitua a EIRELI, para que ele institua a EIRELI, ele precisa expressar a sua vontade e ele o faz através da criação do ato constitutivo da EIRELI, que é uma declaração unilateral de vontade. Toda declaração unilateral de vontade é o desejo exteriorizado de que uma pessoa se obrigue e exerça determinada finalidade. No caso da EIRELI, a declaração unilateral de vontade, que é o seu ato constitutivo, expressa o desejo do seu titular de que ele exerça a atividade empresarial e que, portanto, ele exerça a atividade típica de empresário. E como é que se dá a instituição do ato constitutivo da EIRELI? Como que é que é feito este ato constitutivo, esta declaração de vontade? O Código Civil ditou normas específicas para a sua instituição ou não? Olha só, quando a gente fala dos requisitos do ato constitutivo da EIRELI, nós temos que analisar algumas regras que estão fora do Código Civil. É o caso da Instrução Normativa 117 do DNRC, Departamento Nacional de Registro do Comércio. Quando a EIRELI foi instituída, o Código Civil não tratou com todas as particularidades que precisava, com todos os detalhes que precisava, o ato constitutivo da EIRELI. E quem supriu essa lacuna foi o DNRC, através da Instrução Normativa 117, de 2011. Porém, o DNRC não existe mais hoje. E essa Instrução Normativa já não está mais em vigor. O órgão que cuida do registro das empresas, hoje no Brasil, é o DEREI, Departamento de Registro de Empresa e Integração, através da Portaria 10, de 2013. O DNRC, que cuidou de trazer as normas, as diretrizes do ato constitutivo da EIRELI, ele acabou sendo substituído pelo DEREI. Então, com relação a essa substituição, como ocorreu essa substituição, o DEREI criou novos instrumentos, novos regramentos, em substituição àqueles que existiam enquanto o DNRC existia. Através da Instrução Normativa nº 10, de 2013, O regramento da EIRELI, do ato constitutivo da EIRELI, ganhou forma. Então, nós temos hoje que o ato constitutivo da EIRELI, todas as suas particularidades, deve seguir aquilo que determina justamente a Instrução Normativa nº 10, de 2013. Essa instrução normativa, ela determina que o ato constitutivo da EIRELI deve ser levado a registro. Ela determina quais são as particularidades da EIRELI, ela dispõe sobre o objeto social da EIRELI, e, enfim, ela dispõe sobre todos os requisitos que devem compor o ato constitutivo da EIRELI. O Código Civil, ele nos diz que todo o ato constitutivo é capaz de conferir ao ente que ele está instituindo a personalidade jurídica. Porém, quando este ato constitutivo é levado a registro. Então, o Código Civil instituiu que o ato constitutivo deve ser levado a registro para que aquele ente que está sendo criado receba personalidade jurídica. Só que o Código Civil, ele só nos fala da personalização. E ele também não falou dos requisitos obrigatórios. Couve a doutrina dizer para nós que estamos querendo instituir uma EIRELI, que estamos estudando essa pessoa jurídica de direito privado, quais são as formalidades que o ato constitutivo deve seguir. A doutrina nos diz que o ato constitutivo da EIRELI, ele deve ser solene, ele deve ser formal e ele deve ser condicionado. Por que ele é formal? Ele é formal porque ele deve ser feito por escrito. O ato constitutivo, a declaração de vontade de se instituir uma EIRELI, deve ser escrita. Eu não posso constituir nenhum tipo de pessoa jurídica simplesmente por vontade expressada verbalmente. Eu preciso de um documento escrito, de um documento que comprove a intenção da sua instituição. Ele também deve ser solene porque ele deve seguir algumas regras trazidas. É solene porque eu devo preencher no conteúdo do ato constitutivo todos os requisitos obrigatórios para que aquele instituto que está sendo criado receba com um registro a competente personalização. Então, eu preciso de um documento que traga toda a solenidade de sua instituição, que me traga todo o seu regramento dessa instituição. Este documento, ele precisa trazer todas as diretrizes daquele ente que se está sendo criado. Então, o ato constitutivo da EIRELI, além de formal, ele deve ser solene. Ele deve trazer todo o regramento. E lembro a vocês que essa solenidade foi conferida pela Instrução Normativa nº 10 do D-Rei, porque ela tratou dos requisitos obrigatórios que devem fazer parte do ato constitutivo da EIRELI. E, por fim, o ato constitutivo da EIRELI, ele deve ser condicionado. Condicionado a quê? Condicionado a aprovação do poder público. Eu não posso simplesmente transcrever um documento intuindo o meu desejo de constituição de uma EIRELI, sem que este documento receba uma autorização para que, de fato, a EIRELI seja criada. Então, essa condição do poder público, ela é atestada através do competente registro deste ato constitutivo. Porque eu posso, muito bem, colocar no papel qualquer regra sobre a minha EIRELI. Mas, não, eu preciso que essas regras sejam aceitas dentro daquilo que o ordenamento jurídico nos traz como legalidade. E esta condição para que eu adquira, para que eu dê a personalidade jurídica para a minha EIRELI, é justamente o registro. O registro da EIRELI, o registro do ato constitutivo da EIRELI, ele deve ser feito onde? Ele deve ser feito na junta comercial ou no cartório, que é onde se registra as pessoas jurídicas de direito privado. Para responder essa pergunta, nós precisamos saber, primeiro, qual é o tipo de atividade a ser desenvolvida pela EIRELI. Eu preciso saber, primeiro, qual é a finalidade, qual é o objeto da EIRELI. Sem eu ter essa informação, eu não consigo te dizer aonde é que eu vou registrar o ato constitutivo da EIRELI. O ato constitutivo de qualquer ente, ele confere a ele autonomia patrimonial. É o registro do ato constitutivo quem dá vida a esse ente que está sendo criado. O registro, ele permite que aquele ente seja abraçado pela autonomia patrimonial. E é a partir dele que eu tenho, de fato, a separação patrimonial. É através do registro que aquele ente que está sendo criado recebe vida própria, recebe patrimônio próprio, recebe obrigações e direitos próprios. O registro do ato constitutivo da EIRELI, ele pode ser feito tanto na junta comercial, quanto no cartório, que é o órgão responsável pelo registro das pessoas jurídicas de direito privado. O artigo 45 do Código Civil, ele nos diz que é justamente com o registro que o ente recebe a personalidade jurídica. Então, quando esse ato constitutivo for levado para registro ou na junta ou no cartório, é que aquele ente vai receber a personalidade. É pelo registro que a EIRELI vai, de fato, passar a existir, passar a ter vida própria. E o seu ato constitutivo, ele é realizado no cartório, quando a atividade desenvolvida pelo seu titular é a atividade típica de sociedade simples. Aquela que está lá, descrita no parágrafo único do artigo 966 do Código Civil. O seu registro também pode ser feito na junta comercial. E ele será feito na junta comercial, quando, ao contrário do registro feito no cartório, o seu titular deseja exercer a atividade empresarial típica do empresário. Aquela atividade que está lá descrita no caput do artigo 966 do Código Civil. Então, pessoal, nós temos que o desejo, a declaração de se tornar uma EIRELI, o desejo de constituir uma EIRELI, o ato constitutivo, pode ser registrado tanto na junta quanto no cartório. A depender da atividade, do desejo da atividade desenvolvida pelo seu titular. E por falar em atividade, nós temos aí o seguinte questionamento. A EIRELI, ela de fato pode exercer atividade típica de empresário ou não? Mas, antes disso, nós vamos à segunda pergunta. Pessoal, olha só. Quando eu disse para vocês que o artigo 44, inciso 6º, trouxe a EIRELI como uma pessoa jurídica de direito privado, eu quis dizer para vocês que a EIRELI possibilita que uma pessoa sozinha exerça a atividade típica de empresarial. Então, pessoal, a EIRELI não tem sócio. E como nós já vimos, a EIRELI não é sociedade. A EIRELI, então, ela tem um dono. E na melhor técnica, conforme dispõe o artigo 980-A, a EIRELI, ela tem um titular. É o titular que confere a sua vontade de constituição de uma empresa individual de responsabilidade limitada. Antes da pergunta, nós estávamos debatendo sobre a possibilidade do exercício da atividade dentro da EIRELI. A EIRELI só pode ser constituída para o exercício da atividade típica empresarial ou não? Afinal, a EIRELI exerce atividade simples ou atividade empresarial? Depende. Depende do quê? Depende do desejo do seu titular. Se ele pretende se lançar como empreendedor empresário, ele deve, portanto, exercer a atividade típica de empresário. E quem é empresário? Quem é essa pessoa? O empresário é aquela pessoa que está caracterizada no caput do artigo 966 do Código Civil. Então, portanto, se o titular desenvolver com a EIRELI a atividade que está evidenciada no caput do 966, ele desenvolverá atividade de empresário e, portanto, a EIRELI terá atividade empresarial. E lembrando, quando nós temos a EIRELI com atividade empresarial, nós temos a EIRELI sendo registrada na junta comercial. Só que se o seu titular desejar desenvolver atividade simples, ele vai ter as suas regras dotadas da sociedade simples. O que significa? Significa que esse titular, esse empreendedor, vai ser uma daquelas figuras que estão disciplinadas no parágrafo único do 966. Então, ele não vai exercer a atividade econômica para a produção e circulação do bem ou do serviço, conforme dispõe o caput do 966. O que ele vai fazer é o desenvolvimento da sua atividade com base no parágrafo único. Ele vai desenvolver, portanto, uma atividade intelectual. Então, pessoal, a gente consegue concluir que a EIRELI, ela pode ser exercida, ela pode ser criada, melhor dizendo, tanto para o exercício de atividade, tipicamente empresarial, aquela que está lá descrita no caput do 966, ou ela pode ser instituída para o desenvolvimento de uma atividade simples, aquela que está disposta no parágrafo único do também artigo 966. Muito bem, até agora nós vimos o que da EIRELI? Nós vimos que a EIRELI é uma pessoa jurídica de direito privada, ela foi instituída ao Código Civil através da Lei 12.441 de 2011. Nós temos que, com a EIRELI, o seu titular consegue desenvolver uma atividade típica de empresário, ou não, que é atividade simples, mas com a limitação do patrimônio. Nós sabemos já que uma pessoa, hoje no Brasil, pode se lançar como empreendedor através da instituição da EIRELI, ele não precisa mais atuar sozinho e sem limitação patrimonial, como fazia antes, como empresário individual. Ele não precisa também do auxílio de um sócio para atuar nesse mesmo mercado como uma sociedade empresária. Enfim, nós vimos algumas das particularidades da EIRELI. Só que o que nós não vimos ainda é como que essa vontade de se tornar EIRELI, ela é declarada. A pessoa, ela sempre pode ser EIRELI, ou ela pode ser outra sociedade que, pela facilidade de exercer atividade empresarial sozinha, ela venha a ter o desejo de se transformar numa EIRELI. O que nós vamos ver a partir de agora? Nós vamos ver como é que se dá a constituição da EIRELI. Olha só, a EIRELI, ela pode ser criada do nada, do zero. Ela pode ser instituída por aquele empreendedor que nunca na vida realizou uma atividade empresarial ou ela pode ser criada por aquele empreendedor que já tem uma experiência empresarial e que, não satisfeito, resolve fazer a sua transformação em EIRELI. Quando a EIRELI, ela surge do zero, ela surge daquele desejo nunca antes exteriorizado do empreendedor, nós temos a forma de constituição originária da EIRELI. Por ela, o seu empreendedor, o seu titular, constitui uma EIRELI nova. Ele, pela primeira vez, exterioriza o desejo de se tornar uma EIRELI. Então, ele constitui o ato constitutivo da EIRELI do nada, do zero. Ele simplesmente cria um novo ente personalizado. Agora, quando ele já tem uma experiência empresarial, quando ele já atua e ele não está satisfeito com o tipo societário que ele desenvolve, com o tipo societário que ele anteriormente criou, ele cria, ele institui a EIRELI de forma derivada. E o que é isso? Com a forma derivada de constituição da EIRELI, o empreendedor, o seu titular, ele simplesmente transforma a empresa que ele tinha em EIRELI. Ou ele se transforma de empresário individual para EIRELI, ou ele se transforma de sociedade limitada para EIRELI. Ou ainda, ele transforma qualquer outro tipo societário que ele detinha antes em EIRELI. E, então, com a constituição derivada da EIRELI, o seu titular, ele simplesmente transforma a composição da sua atividade. Ele se torna, então, uma pessoa jurídica de direito privado da espécie EIRELI. Isso é admitido no Código Civil, lá no parágrafo terceiro do artigo 980-A. Pode muito bem um empresário individual ou uma sociedade empresarial requerer a transformação do seu tipo societário em EIRELI. Só que, com essa transformação, nós temos que o novo ato constitutivo a ser instituído deve obedecer agora as regras inerentes, as regras próprias da EIRELI. Portanto, se antes eu tinha sócios, agora com a EIRELI eu não posso mais. Se eu tinha um capital mínimo abaixo daquele permitido para a constituição da EIRELI, eu não posso mais. Eu preciso necessariamente instituir um capital condizente com a EIRELI. Ou seja, o que eu quero dizer é que quando há transformação de determinado ente em EIRELI, necessariamente eu preciso que esse novo ente receba toda a roupagem da EIRELI. Então, eu preciso seguir os requisitos mínimos de constituição da EIRELI. E aí sim, dependendo da atividade escolhida agora pelo seu titular, eu vou registrar ou na junta ou no cartório. Então, pessoal, a EIRELI pode ser criada de duas formas. ou de uma primeira vontade nunca antes exteriorizada, que é a forma de constituição originária, ou através da transformação de um tipo societário em EIRELI. Então, pessoal, nós temos que a EIRELI é uma pessoa jurídica de direito privado, grave isso bem, porque a EIRELI não é sociedade. A EIRELI permite que aquela pessoa que tem o desejo de se lançar como empresário, ela o faça sozinho. Ela nos traz a limitação patrimonial, aqueles problemas com relação à separação ou não de patrimônio, hoje já não existem mais. Eu tenho uma declaração unilateral exteriorizada, porque eu não tenho sócio. Então, se eu não tenho sócio, eu não tenho contrato, eu tenho apenas uma declaração unilateral. Eu tenho o desenvolvimento da atividade, tanto como atividade tipicamente de empresário, quanto atividade simples. E eu tenho, por fim, a constituição ou originária ou derivada. Então, a EIRELI, ela pode ser constituída por aquele que deseja se lançar como empreendedor sozinho. Disse para vocês que a EIRELI, ela tem um titular. Quem é esse titular? Quem é essa pessoa empreendedora que deseja constituir uma EIRELI? Ela é uma pessoa natural? Ela é uma pessoa jurídica? Olha só. A EIRELI, ela pode ser constituída tanto por uma pessoa natural, quanto por uma pessoa jurídica. Quando ela foi instituída, nós tivemos também alguns rumores com relação à possibilidade de uma pessoa jurídica se lançar como EIRELI. Mas hoje, nós já temos uma interpretação da lei totalmente esclarecida com relação à possibilidade da EIRELI ser exercida por uma pessoa jurídica. O caput do artigo 980-A diz que a EIRELI pode ser constituída por uma pessoa que seja titular de 100% das cotas do seu capital. Ele diz que o titular da EIRELI pode ser uma pessoa que tenha a total titularidade do capital lançado para o desenvolvimento da EIRELI. Quando o caput do 980-A fala em pessoa, ele não especifica se essa pessoa é a física, a natural ou se ela é a pessoa jurídica. Olha só. Pessoa é gênero das quais são espécies tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa natural. O artigo 980-A, em seus parágrafos, ele determina que a EIRELI pode ser constituída pela pessoa natural. Mas ele também determina nos seus parágrafos que pode haver a transformação do tipo societário. Então, a gente consegue concluir que a EIRELI pode sim ser constituída tanto por uma pessoa natural quanto por uma pessoa jurídica. Quando eu falo de pessoa jurídica, eu falo de transformação. Quando eu falo de pessoa natural, eu falo de constituição originária de EIRELI. Só que, muito bem, eu lanço uma pergunta para vocês. Eu já sei que a pessoa natural pode ser titular da EIRELI. Eu já sei que a pessoa jurídica pode ser titular da EIRELI. Eu fico com uma dúvida. O incapaz pode ser titular da EIRELI? Então, é permitido que a pessoa incapaz seja titular da EIRELI? Sim, o incapaz pode sim ser o titular da EIRELI. Ele pode porque o Código Civil autoriza que ele seja o titular da EIRELI, desde que assistido ou representado e desde que ele não exerça função de administração. Olha só. Então, até agora, o que nós vimos da EIRELI? Nós vimos que ela nasce e tem o propósito de autorizar que uma pessoa exerça sozinho e com limitação patrimonial, o exercício de uma atividade típica de empresário, caput do artigo 966 ou uma atividade simples, parágrafo único do artigo 966. Nós vimos que para que uma EIRELI seja constituída, ela deve ter os atos, o seu ato constitutivo regrado por aquilo que determina a instrução normativa número 10 de 2013 do D-Rei. Nós vimos também que a EIRELI pode ser constituída do zero através da constituição originária e nós vimos que ela pode ser constituída através da transformação social. E vimos que o seu titular pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. E nós temos agora uma terceira pergunta. Os requisitos dos atos constitutivos da EIRELI são iguais aos das sociedades previstas no Código Civil? Não. Os requisitos da EIRELI não são os mesmos dos outros requisitos previstos no Código Civil. Por quê? Porque a EIRELI, ela para ser instituída, ela detém de características próprias. E por ela ser detentora de características próprias, é que o seu ato constitutivo deve ser próprio. Como já disse antes, este ato constitutivo não é um contrato, não é um estatuto. Este ato constitutivo, ele é uma declaração de vontade. Então, pessoal, nesta nossa primeira aula, nós vimos quais são os motivos que ensejaram a criação da EIRELI no nosso ordenamento jurídico e nós estudamos todas as suas particularidades. Nós estudamos a sua personalização, nós estudamos o seu ato constitutivo, nós estudamos a natureza jurídica que ela recebe. Nós estudamos também qual tipo de atividade desenvolvida pela EIRELI, além de saber quem é que pode instituir a empresa individual de responsabilidade limitada. Na próxima aula, nós vamos estudar outras características próprias da EIRELI. Nós vamos estudar, portanto, o nome que ela recebe, o capital mínimo para a sua formação e outros requisitos obrigatórios e próprios da EIRELI. Vejo vocês, então, num próximo encontro. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet.